Gira, 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 Mili Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, Mili, você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, Mili, você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Gira, Mili Você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A gira, Mili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A gira, Mili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Mili Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais! Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você! A barata diz que tem sete saias de filó A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ho, 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 ela tem a cascadura Ha, 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 ho, 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 ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem a uma só Ha, 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 ho, 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 ela tem a uma só Ha, 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 ho, 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 ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, 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 ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, 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 ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem um tico-tico Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Com a Giramili Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresce o grande E forte Cresce o grande E forte Você vai ver 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 Cresce o grande 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 Meu pintinho Amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Inscreva-se em nosso canal Mili-mili beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tchiqui, tchiqui, tchá Ligue a perneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia gira Me livra a mamãe Pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega o sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai começar Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Olá amiguinhos, eu sou a Gira Millie Você também gosta de brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal e vamos juntos embarcar nessa diversão Millie Millie, beijos pra você! A aninha subiu pela parede Gira Millie, Gira Millie Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e tuco, Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar Pra brincar, pra brincar Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! Asapa na lava pá Na lava parca na cá Alamarala na lagoa Na lava pá parca na cá Mas que chulé! Esse pé neleve pé Neleve porque neque Ele merele nele que Neleve pé porque neque Mas que chulé! Este pé neleve pé Neleve porque neque Ele merele nele que Neleve porque neque Mis que chulé! O sapo não lava pá Não lava porque não quer O la mora lá na lagoa Não lava porca no co Musco chulé! O sapo não lava o pé Não lava porca no co O la mora lá na lagoa Não lava o pé porca no co Musco chulé! Muito bem! Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Se essa rua Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nossa rua, nossa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele Que se chama, que se chama salidão Que se chama, que se chama salidão Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nossa rua, nossa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele Mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Palma, 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 palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, vexe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, vexe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Mamãe e papai, os brinquedos da Giramilli já estão à venda Nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse nosso site www.giramilli.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Mili, Mili, beijos pra você Giramilli no safari E no safari tinha um tucano Ia, 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 ô O Tucu voava pra cá O Tucu voava pra lá O Tucu voava pra todo lado Ia, ia, ô Giramilli no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, 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 ô Ia, ia, ô Giramilli no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O Juba rugia pra cá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra lá O Juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Giramilli no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O Tron babarria pra cá O Tron babarria pra lá O Tron babarria pra todo lado Ia, ia, ô Giramilli no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, 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 ô Ia, ia, ô Giramilli no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Giramilli no safari Ia, 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 ô Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra cá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mamãe e papai Conheça as playlists da Gira Millie Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music E nas principais plataformas Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha, leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Gira Millie Millie, Millie, beijos pra você Gira, 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 Millie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Millie Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Millie Você dança muito mais Olha só A Millie vai te mostrar Como é É só se balançar É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 Millie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Millie Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Millie Você dança muito mais Olha só A Millie vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 Millie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Millie Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Millie Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Millie Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a Gira Millie Você dança muito mais Olha só Olha só A Millie vai te mostrar Como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar No pé Gira, 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 Millie Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Millie Millie beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha A CIDADE NO BRASIL